Mais uma do Gravizila, hein? Explode, cachorro! Te ofereço bem mais que um drink Só rebola pra mim, só rebola pra mim Mais que pra nada Passa jogando na minha cara Sabe que eu dou condição Vila é de criada quebrada Ela dá pra dar nada Toda a dia é quem te paga Não está de nada Jeito que ela parou a quebrada Só que eu vou te sentar Te acordar pra me ver Achando eu suspeito Prendeu o cara certo Todas as fotos do Insta Mereciam meus cliques Na maioria eu percebi que tava de verdade De presente, toma aqui uma sordalha da Gucci Com a passada da minha gata fica mais suave Segurando a Blackstack de uma Lamborghini Faço massa tipo Frozen fica à vontade Chegando comigo eu te faço um drink No meu quarto disputamos tudo em mais maldade Prendeu na vida e perigosa Sabe que eu sou o Coringa desse seu baralho Que eu te ofereço uma rosa Sou o meu, minha Julieta fica do meu lado Se eu pra te jurar que volta Problema você longe eu me sinto fraco Se já te ligo fica pronta Que já já te livrinha É tudo ok Tem problema mania É que as vezes eu te levo pra dançar Então bota a minha roupa Um rosa na boca Se pega e nem vai precisar Fura pela linha Com pouco de zague Eu te abrindo Eu te abrindo bem mais que mandio Só rebala pra mim Só rebala pra mim Só rebala pra mim Ah... Oh... Ooh... E aí, que dia de amanhã Só me beijar Deus Nasceu pra voar não Se não tá ligando Muito menos eu Mas tá doendo no fundo, yeah Tudo ok, bem mal, bem mal ali Que essa noite eu te levo pra dançar Botar a abelha, rosa na boca Bem que nem vai precisar Aquilo ali, um pouco disso aqui Te ofereço bem mais que não tem Tem bala pra mim, bala pra mim Não tem bala, não na minha cara E não tem condição Não tem nada quebrar, não tem que te parar Tchau 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 Tchau